Estamos de volta a 6 horas e 30 minutos e com notícias de atualização daquele absurdo que aconteceu no Chapadão. Está um pânico aquilo. Silvana, se for somar, você teve 9 ônibus sequestrados, usados como barricadas. É uma coisa que a população não aguenta mais. Por favor, isso só no episódio de ontem. Vamos falar com o Leandro Oliveira, que está na pavuna, mas quando a gente olha para o ano todo, 150 ônibus já usados dessa forma. Leandro Oliveira, quais são as informações? Pois é, ontem foram 9 ônibus, 9 motoristas que passaram sufoco, passageiros que estavam dentro desse ônibus e também ficaram em pânico depois que os bandidos sequestraram esses veículos. A gente está aqui na pavuna hoje para mostrar como é que começa essa quinta-feira, depois de um dia de operação, de muito tiroteio aqui nessa região. A gente está aqui perto da delegacia da pavuna, na Rua Mercúrio, de onde partem, inclusive, muitas linhas de ônibus. E elas estão saindo daqui a todo momento. A gente também está aqui numa região de muito movimento de pessoas, porque logo ali na frente, na continuação da Rua Mercúrio, tem também um ponto de vãs. E logo do outro lado, aqui da Praça Copérnico, tem a estação do metrô da Pavuna. E a gente está reparando aqui, notando e percebendo que os moradores estão seguindo as suas rotinas. Mas é claro que depois de um dia como o de ontem e de outros dias, foram três dias de confrontos seguidos aqui nessa região, o clima é de tensão, é de preocupação de como vai ser mais esse dia. A operação de ontem da Polícia Militar foi feita com base em informações do setor de inteligência da corporação, que identificou que havia um grupo de criminosos que estava no Morro do Chapadão, planejando atacar o Morro da Pedreira. Então, a gente acompanhou, né, que no começo da manhã já os moradores relataram que ouviram muitos tiros por volta das nove horas da manhã. Moradores também disseram que perceberam essa movimentação policial e aí já começaram a ficar preocupados, né. Principalmente depois que bandidos sequestraram esses nove ônibus e também três caminhões para bloquear acessos às comunidades. Entre os veículos, inclusive, havia um caminhão da Conlurbe. Eles bloquearam, então, várias ruas. Os moradores ficaram sem transporte público durante parte do dia. Aos poucos, os ônibus foram recuperados. Os bloqueios, segundo a PM, foram uma reação à morte de Washington Costa Oliveira, conhecido como W. A PM diz que ele era chefe do Comando Vermelho na comunidade da Vila Norma, em São João de Meriti. Tinha 14 passagens pela polícia. Com ele, a polícia apreendeu um fuzil. Bandidos também ordenaram o fechamento do comércio na região de Anchieta e Guadalupe, segundo o balanço da polícia militar. Quatro homens foram presos, um fuzil e três pistolas apreendidos. E os presos têm ligação com o tráfico de drogas da região. Os presos e as armas apreendidas foram trazidos aqui para a delegacia da Pavuna. As escolas e unidades de saúde também ficaram fechadas ontem. A gente tem agora uma fala da porta-voz da polícia militar sobre essa operação de ontem no Chapadão. Vamos ver. A gente está com todo o nosso policiamento mobilizado. No caso, na área do Chapadão, a gente tem a presença do BPVE, do RECOM, da Força Tática de Motocicletas do CPA, que estão fazendo todo esse reforço, além dos reforços também das unidades do segundo CPA, que é aquela área dali da região da Zona Norte. A gente tem a situação sob controle com a presença da polícia militar. A gente vai, inclusive, em busca de informações agora, de manhã, sobre como vai ficar o funcionamento de escolas e unidades de saúde nessa região, depois desse dia de operação. A princípio, a assessoria da Secretaria de Educação e Secretaria de Saúde não confirmam se há unidades fechadas ainda nessa quinta-feira. Daqui a pouco a gente pode voltar com outras informações. Silvana e Fachel. Obrigado, Leandro. 6h35. A gente atualiza também a situação em Belfort Roxo, porque ontem, no fim do dia, Silvana, dois ônibus foram incendiados. Os bandidos entraram, chegaram ali na Avenida Automóvel Clube, super movimentada em Belfort Roxo. Tocaram o terror nos passageiros. É uma covardia, né? Um desespero total. Porque o ônibus é um equipamento, é um veículo que é usado para a população poder ir e vir, poder ter o transporte público. A bandidagem vai lá e acha que agora eu vou tocar fogo aqui. E o pessoal voltando para casa, vamos falar com o Lucas Madureira, todo mundo querendo descansar num ônibus, um terror danado. Lucas, imagina, a pessoa sai de casa, vai para o ponto e tudo pode acontecer. Exatamente, Fachel, Silvana, bom dia para vocês, bom dia a todos que nos acompanham. Felizmente, hoje o clima entre os moradores já é de mais tranquilidade. A gente fala ao vivo daqui do centro de Belfort Roxo, na Baixada Fluminense, perto desse ponto de ônibus de onde partem várias linhas em direção à Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro. Eu conversei agora há pouco com algumas passageiras, elas relataram que os ônibus estão circulando, no entanto, algumas linhas estão com alterações, com o itinerário diferente daquele que eles costumam fazer rotineiramente. Por exemplo, uma passageira contou que a linha que faz o trajeto Recantos, centro de Belfort Roxo, está evitando passar por determinados trechos, justamente por causa do que aconteceu ontem. Nessa quarta-feira, houve uma operação policial aqui em Belfort Roxo. A PM disse que essa operação foi para combater a criminalidade em pelo menos três comunidades do município, como, por exemplo, na comunidade do Castelar, São Leopoldo e também Parque Floresta. Nessa operação, a PM disse que prendeu dois suspeitos, apreendeu uma pistola, só que depois dessa operação, em reação a essa ação policial, bandidos atiaram fogo em dois ônibus. Isso na Avenida Automóvel Clube. A gente tem imagens também para te mostrar. Os motoristas contaram que foi um momento de desespero quando esses bandidos ordenaram que os passageiros descessem do ônibus, atiaram fogo a esses veículos. Isso gerou muito pânico, claro, entre os passageiros que estavam ali no ônibus e para quem estava passando também ali pela Avenida Automóvel Clube. O Corpo de Bombeiros foi chamado para controlar esse incêndio, mas quando chegou, os ônibus já tinham sido completamente consumidos pelo fogo. A gente separou trechos de entrevistas para te mostrar que gravamos agora há pouco aqui com essas passageiras no ponto de ônibus no centro de Belfort Rocha. Vamos acompanhar. Peguei o ônibus na Barra às 5 da tarde, eu consegui chegar aqui em Belfort Rocha, já era 8h30 da noite. Estava muito trânsito na Amarela, ali na Dutra, o pessoal também bem apreensivo. Hoje, por enquanto, até agora, graças a Deus, tudo normal, né? Até agora, tudo normal, mas o ônibus que eu vim do meu bairro para cá não está passando no itinerário dele normal. Ele não está passando por onde ele passa. Ele deu a volta para não passar perto de certas localidades, entendeu? Complicado, né? Muito, muito. Que é a gente que fica à merced deles, né? Devido a isso tudo que acontece. Os motoristas dos dois ônibus que foram incendiados ontem prestaram depoimento à Polícia Civil, deram informações ali em relação a tudo que aconteceu naquele momento em que eles foram abordados. A Polícia Civil agora investiga o caso e tenta identificar esses criminosos que participaram desse ataque a esses dois ônibus ontem na Avenida Automóvel Clube. Somente este ano, no estado do Rio de Janeiro, pelo menos 15 ônibus foram incendiados, segundo os dados da CEMOV, que é a Federação das Empresas de Ônibus do estado do Rio de Janeiro. Desses 15 ônibus incendiados este ano, oito foram na capital, quatro em Duque de Caxias, dois aqui em Belforrocho ontem e um em Barra Mansa, no sul fluminense. Faxal e Silvana. Faxal e Silvana.